Ali está aquele oficial que tem esperança, porque já pude perceber os grandes sinais que Jesus realiza. E o bonito é a fé. Você não precisa nem chegar na minha casa. Diz apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. E assim aconteceu. Como é bonito confiarmos, saber que Cristo pode realizar o sinal, a cura, o milagre da sua forma, do seu modo, no seu tempo. E a nós cabe, se não, correr atrás. Buscá-lo, mas não para que ele realize milagres. Buscá-lo para que ele preencha os nossos corações com a sua presença, com o seu amor, a fim de que nos sintamos amados, acolhidos e cuidados pelo amor de Deus. Boa semana. Deus abençoe você.